Cadê um gritinho na gravação? Ah, show a gravação, show a gravação, o que é aqui? Fala! Tô com uma grande merda! Pega de ex, não pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Fizem pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote Só dando o virodeio Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro, puxa o cabaco O água não estoura Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro Comemora aí meu povo Mara, Lucas, praga Pareceu, graças a Deus Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo de sofrer Ninguém morre de amor Ninguém morre de amor Chora solteiro comemora Solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Comemora meu povo Que é cheio de avião Olha como eu tô agora Jornal, toma o sapato Olha a pancada da banda Avião Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas quando esse rostinho Eu avistei Automaticamente Me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Bora Zé, vaca! É, 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 é Xô, Javi! Um abraço pro Wagner que tá paisando Ah, será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo Comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Esse rostinho eu avistei Automaticamente Eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Pula, Camelinho! Camelinho! Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor E água raiz Eita porra! É que eu vou te amar É que eu vou te amar Só que eu vou te amar Só que foi eu Quem terminou E quem foi lagado Não espere Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Pra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Cheio de avião Cheio de avião Implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida Era liberdade provisória Vou ter que tomar um escão agora O início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi lagado Não espere Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Cheio de avião Cheio de avião Implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida Para fins Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida Liberdade provisória Tem que me aceitar de volta Se achando avião É É Wagner também tá na linha cruzada Ai não é que é Foi mal Vai 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 Eita porra Solta os pássaros por favor Não prendam Olha a esquina passada Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é um passarinho Quem vive preso na... Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho Mais a isso Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar E vem do ar do ar com o comandante, vem gatinha, vem mexer O balanço envolvente tá fazendo enlouquecer Vem do ar com o comandante, vem gatinha, mexer O balanço do Iago Bebezode cê vai ter Vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Lucas Braga, abre a gaiola, Lucas Braga Dr. Weber, Dr. Weber Nada de passarinho de solto Solto não preso, macho Vai, Didi Solta o bichinho, vai Acabou as teclas Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Vou botar mais uma pra quem gosta do xandinho Quem vive preso na gaiola ou passarinho Quem não grava mais é um flaguinho Eu vou, eu vou soltar mais uma pra cá Olha que eu vou soltar mais uma Quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola ou passarinho Só na sacanagem, vai Fuge do cavaco, o alagoano estourado Vai, Globo Neto Eu vou botar, vou botar, vem E vem, vem lançar com o comandante Vem gatinha, vem vencer Swig e envolvente, minha banda sabe fazer Vem voar com o comandante Vem gatinha, vem vencer Vem É, menino, é o senhor de avião, ok? Entendeu? Vai, Globo Neto Seu Natal não está perdido Papai Noel chegou Olha o saco aí, ó Vai, cabelinho Que negócio bom, rapaz Deixa o bichinho voar Eita, comandante, menino Segura o carro Fuge do cavaco, o alagoano estourado Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Eu disse que era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Não vai ser tarde demais Problema seu Problema seu Tô tão aí, violando, meu portão E o braguinho também É o dia Eu era primórdia, cidade Curtia a balada Piscina, tomava, achando Andava de carro importado Roupa de marca Me afume do morro Então põe sim pra queixada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora as coram comigo Querem lhe pingar Rabeta no meu alazão Calma, novinha Tenha calma Que o xandinho gosta Quando ela encosta Rabeta no chão Calma Mas tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma, novinha Tenha calma Que o xandinho gosta Do chão Do chão Do chão Ai calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando um leve Costa Rabeta Cadê o Silvano Wagner? O alagoano estourado Eu era pregóis da cidade Quando tinha balada Piscina Tomava chandó Tava de carro importado Roupa de marca Perfume no morro Então põe sim pra queixada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora as coram comigo E a cara do Pedro Pena Essa aqui Vai Ai calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta no chão Calma Mas tenha calma Que o vaqueiro gosta Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta É de Natan Ai É os meus patrões É de Natan Tenha calma Que vai dar certo E o vaqueiro gosta Quando Olha a novinha DJ Eita menino Bora China CD Bota aí pro espírito de roxo Ví O que é estraga Especialmente Pra ver na guarda Do forró É menino Velha nada Nós também teram Isso aí Vem que eu quero te dizer Que a minha vida Não tem graça não Sem você Vem que eu tô no peco Sem saída É saudade Que não para De me aborrecer Será Que onde está Está sofrendo Como eu Ai Fui Ai Será Será meu bem Será meu Deus Que esqueceu Bora campeão Baby Sem o apago Dos seus braços Fico só Ai É uma loucura Eu não me acho Deu um nó Vamos lá Pra aqui É amor É saudade De você É vontade De te ver Meu amor É amor É saudade De você É vontade De te ver Sem o seu amor Não posso mais GG Valeu Valeu É vontade de te ver, meu amor. É amor, é saudade de você. É vontade de te ver, meu amor. É amor, é saudade de você. Vontade de te ver, meu amor. É amor, é vontade de te ver. É saudade de você. Sem o seu amor não posso mais viver. Quem gostou dá um gritão. Eita, farrozão, Wagner. Dia 30 de dezembro tem turbulência. Cheio de avião e vintage com o turn. Eu falei com o turn, Wagner. Eu já tô querendo agir. Tô na vibe pra beber. Bora, começa aí. Tô esperando você. Meu copo tá preparado pra começar a pressão. Bota o volume no doze que eu sou o Xangavi. Eu já tô querendo agir. Tô na vibe pra beber. Bora, começa aí. Tô esperando você. Meu copo tá preparado. Começa a pressão. Bota o volume no doze. Sou o Xangavião. É hoje que é amanhã. Vou acordar de ressaca. Começa a ressaca. Bora. Olha que é que é hoje que é amanhã. Vou acordar de ressaca. Bora. Começa a cachaça. Bora, bora. Começa a cachaça. Bora, bora. Vai. Vem, 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 vem. Quem tá com o comandante, joga a mão pra cima. Vem, vem, vem. Vai, vai. Vem. Olha, eu já tô querendo agir. Tô na vibe pra beber. Bora começar aí. Pra guiata, cadê você? Meu copo tá preparado. Começa a pressão. Bota o volume no doze. Que eu sou o Xangavião. Já tô querendo agir. Tô na vibe pra beber. Bora começar aí. Onde tem? E meu copo tá preparado. Começa a pressão. Bota o volume no doze. Traz a escala aí. É hoje que é amanhã. Vou acordar de ressaca. Que o quê? Que o quê? Eita porra, vai caralho. Bora, bora. Começa a cachaça. Bora, bora. Começa. Olha que é hoje que é amanhã. Tô acorda de ressaca. Bora, bora. Começa a cachaça. Bora, bora. Começa a cachaça. Bora, bora. Vem com o comandante. Vem, vem. Marlo Avento, Sabe, Caracol. Lembra usar tudo comigo, tudo comigo. Marlo Avento, Sabe, Caracol. Quem tá com o comandante, levanta a mão, te anima. Amanhã eu tô com a cachaça. É hoje que é amanhã. Vou acordar de ressaca. Começa. Vambora. Olha que é hoje que é amanhã. Vou acordar de ressaca. Começa a cachaça. A galera que mais estoura a música é uma noite de vocês. Tietchan emocionado. Tá pegadinho no rio. É o comandante papá. Acabou de acabar essa palhaçada. Amor, não se pede nem me diga não. Já deu que tinha que dar nossa relação. Acabou. 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 Acabou de acabar essa palhaçada. Amor, não se pede nem me diga não. Já deu que tinha que dar essa relação. Acabou. Acabou. Vem por cima. Vem por cima. É dando que se recebe. Eu tô tomando que é teu. Já foi. Valeu. Já foi. Valeu. Se amanhã eu sinto saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Se o tanque se recebe, é todo o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã eu sinto saudade, aí é problema teu Já foi, valeu IMIACS Produções NMO Malu Alimentos Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem me diga não Já do que tinha que dar, nossa relação Acabou entendendo, minha palavra abaixo Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem me diga não Já do que tinha que dar, nossa relação Acabou Acabou O tanque se recebe, é todo o que é teu Já foi, valeu Se amanhã eu sinto saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi O tanque se recebe, é todo o que é teu Já foi Se amanhã eu sinto saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi O tanque se recebe, é todo o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã eu sinto saudade e aí você se fude Já foi, valeu, já foi Se é duro que se recebe, eu tô todo o que é tempo Se amanhã eu sinto saudade e aí você se fude Já foi, valeu, foi, foi Já me aviou, escove, é a minha cerveja Eu falei escove, gato do vestido Vai Maluquinha 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 Fujo do cavaco, o alagoano estourado Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Sucesso Gustavo Miloto E o comandante Maluquinha 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 Vai, se arruma mal no ano e sai E vai atrás do seu amor Antes que apareça um beijo novo Pra se distrair Antes que apareça outro beijo Pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento Grava-se até, grava-se até E cala a boca, coração Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Esse teu namoro Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Então tá pra minha cama, então por que tu se engana? Cê pode fazer o que cê quiser, que cê tá no síndrome de Zé, você deixa Vem sair, as casas show, ao vivo Vem, deixa time desde de lado, puxa amigo e vem dançar Posta tudo que tu sabe, te vai analisar Deixa time desde de lado, chama o Iago e vem dançar Vem, meu bebêzode, bota, bota, bota Olha, pode, 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 pode Pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode Eu tô virada em você Balança a bunda agora, eu quero ver Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver E a barragem, essa especialmente pra você, Iago e vem dançar Primeiro evento Deixa time desde de lado, puxa amigo e vem dançar Vem com o comandante que eu vou te analisar Deixa time desde de lado, puxa amigo e vem dançar Vem, vem, pode, pode, pode Olha, pode, pode Se tiver muito excitada, pode ficar menor Se tiver muito excitada Junte-se... Eu não me trago em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda, agora eu quero ver Balança, eu quero ver você Balança a bunda, agora eu quero Só não assim Balança a bunda, agora eu quero ver Olha, balança, meu amor, vai, 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 vai Chava Oh, baby Oh, baby É na pegada do comandante Pesado Olha quem sai desse imprensado Ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Sai desse imprensado Ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Novinha, ele é casado, mas o papai tá aqui Tô solteiro, pode vir Tô solteiro, pode vir Ele tá amarrado, mas eu tô é bem soltinho Tô solteiro, pode vir Tô solteiro, pode vir Novinha, ele é casado, mas o papai tá aqui Tô solteiro, pode vir Tô solteiro, pode vir O vaguinho acompanhado e o DJ tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir É catada Para cá, caixinha Cheio de avião Vamos, motor Sai, sai, sai desse imprensado Isso não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado Total, total Olha que sai desse imprensado Ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Novinha, ele é casado, mas o papai tá aqui O galerita é amarrado e o papai tá bem soltinho Show navegada, comandante Show O DJ mandou um recado, hein Ok Olha a cogada da botão do comandante Bolão da sorte, VIP Eu estou no acumulador Espera Espera Quem tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver E tem gatinha de ásia Eu gosto até nessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebona gostoso, mas já deu pra você Eu te liguei, tem que tá uma bombadinha Mas tudo bem, tô com o outro contadinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Olha o DJ já vai pra lá Quem mandou você brincar? Simbora, que é cheio de avião Bora, que é cheio... Deixa eu ir, tem que ir, tem que ir E tem gatinha de ásia E tem gatinha de ásia E tem gatinha de dano E tem gatinha de avião Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arrazer, eu gosto até dessa doida, tá brincando comigo Ela rebola gostosinho, já deu pra você Oi, eu te liguei, devida, vou beber só de tudo bem Te liguei, devida, a compadinha, foi tudo bem, tô com outro contadinha E quem mandou você brincar, briga Eu tô sentando em outro lugar, e quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar, mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Respeita o Pernambuco, rapaz